O tablet que você procura está aqui na Info House, o verdadeiro shopping da informática. A Priscila tem diversas opções para todos os gostos e bolsos, hein? Exatamente, tem um iPad da Apple que está no preço excelente, com 16 GB de memória interna, R$ 1.699. Muito bom, esse eu adoro, é o Samsung e o Galaxy Tab. Esse é o Galaxy com todas as funções, tem 3G, tem internet sem fio, 16 GB de memória interna. Dá para você atender as suas chamadas, as suas ligações, por apenas R$ 1.499, o Galaxy da Samsung. Agora olha a novidade, isso aqui olha, parece um netbook de fato é, mas olha a surpresa, tirei aqui, tcharam, é um tablet da Acer. Exatamente, e o diferencial dele é o sistema operacional. Se o cliente não tem costume de utilizar o Android, que são sistemas de todos os tablets, nesse tablet da Acer você vai utilizar o Windows 7, ou seja, por um preço excelente você tem um tablet com sistema maravilhoso. Por apenas R$ 1.699. Muito bom, e o que é melhor, todos esses valores, você parcela em 6 vezes sem juros. É aqui no centro da cidade, o Zé Loureiro. 133. Com o telefone PRI. 3021 5070. Acesse o site. Vem para cá. empolgar. empolgar.com.br. Boa.